Lá, 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 lá. Estácio, estácio de santo, é glória, tem o nome na história do samba brasileiro. Quem fala é Portela, Mangueira e Salgueiro, e ao nascer foi o primeiro. Eu sou um sambista, que chegou agora, ouço falar em teu nome por aí afora. Estácio, brilhaste, há muitos anos atrás o nosso samba, não te esquece mais. Estácio, brilhaste, há muitos anos atrás o nosso samba, não te esquece mais. Eu devo prestar homenagem a Ismael, conhecido na roda de samba, como um grande pacharel. Outros que dormem o sono da eternidade no reino da glória, não se dê nomes porque me falha a memória. Meu dever está cumprido com afinco e precisão. O último abraço estácio, querido, de todo o meu coração. Lá, 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 lá. Estácio, 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 tu és glória, tens o nome na história do samba brasileiro Quem fala é Portela, Mangueira e Salgueiro, e ao nascer foi o primeiro Eu sou um zambista, e chegou agora, ouço falar em teu nome por aí afora Estácio, brilhante, há muitos anos atrás o nosso samba não te esquece mais Estácio, brilhante, há muitos anos atrás o nosso samba não te esquece mais Eu devo prestar homenagem a Ismael, conhecido na roda de samba como um grande bacharel E outros que dormem no sono da eternidade, o reino da glória Não se tem nomes, porque me falha a memória Meu dever está cumprido, com apinto e precisão Todo um abraço está adquirido, de todo meu coração Laia, 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 laia